Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa tarde maravilhosa de quinta-feira, Fire? Trazendo um projeto ontem que na live me chamou a atenção, um inscrito aqui do meu canal veio me fazer uma pergunta sobre essa criptomoeda Eu achei uma criptomoeda super interessante, ela tem um supply de 21 milhões de tokens, tem 16 milhões circulando É um token, um supply que apavora pessoal, um supply muito, mas muito, mas muito pequeno O valor de mercado dela é de 5 milhões de dólares, tem 56 mil de volume nas últimas 24 horas, ela é 1.500 no ranking do CoinMarketCap Eu coloquei em real para facilitar, ela custa 31 centavos, está subindo 8.03% Ela só tem, você só consegue encontrar ela na PancakeSwap, é como se você estivesse comprando uma criptomoeda que está sendo lançada Que pode ser uma criptomoeda que pode se valorizar muito no futuro Se você parar para pensar aí, se pegar, deixa eu, vamos fazer uma suposição, tá? Com esse supply, ela tem aí um potencial de chegar a mais de 10 dólares Então a gente tem aí uma criptomoeda que vale 0.31 centavos Se você pegar aí, se investisse 100 reais hoje, vamos supor, 100 reais dividido por 31 centavos Você teria aí mais ou menos 322 criptomoedas Vamos ser mais, vamos mais pessoal, vamos comprar mil Mil vezes 0.31 centavos Daria 310 reais hoje, tá? Então você teria mil criptomoedas da BitGestel, tá? Então a gente vai aí ter mil criptomoedas Se ela batesse os 14 dólares hoje, quanto você não faria? Pense bem nisso, é um projeto extremamente interessante Eu vou trazer mais um pouquinho sobre ele para vocês Dentro do próprio projeto, ele tem uma taxa de queima de 90% das taxas que são utilizadas, tá? Isso eu achei muito interessante Achei interessante também que o projeto, ele tem um site muito bem feito Muito bem montado, o que me chamou a atenção também, tá? A gente vai dar uma olhada no paper dele para ver o que ele diz, tá? Em relação ao projeto, onde ele quer chegar, quais são os passos Mas eu achei muito interessante Ele também, como o Bitcoin tem um halving, tá? A cada 4 anos ele vai ter um halving Do Bitcoin a cada 4 anos ele tem um halving anual Isso é muito interessante Eu achei esse projeto aqui, para quem quiser arriscar pensando no futuro, tá? Um projeto que pode ser aí um começo de uma entrada para o mundo cripto Um projeto que não tem nas corretoras Que você pode antecipar uma compra E a partir do momento que ele vai sendo lançado nas corretoras Pode ficar muito interessante para os investidores Aqui pessoal, no que consiste o projeto, tá? Esse projeto foi uma homenagem para um cara chamado Silvio Gesso, tá? Ele criou as unidades monetárias Estavam perdendo seu valor nominal Acho que esse cara criou a deflação, tá? Então ele conseguiu criar esse código fonte Aqui tem as especificações de toda a criptomoeda Para quem quiser se aprofundar na criptomoeda Aqui tem as discussões Você pode participar de todas as discussões O que está sendo concluído O que está sendo concluído, tarefas Todo o projeto Achei bem transparente o projeto, tá? Então aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o projeto, tá? Direto do site aqui são os blocos A mineração, o que está rolando nesse projeto O estado da blockchain dele Achei bem interessante Bem transparente Bem completinho o projeto Você encontra tudo aqui dentro do site Os exploradores, os parceiros, os desenvolvedores As transferências Achei muito interessante Para quem quer aí apostar em um projeto Lembrando, pessoal Que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Mas eu acho que esse projeto aqui tem um Um excelente potencial aí De valorizar muito no futuro, tá? Se chegar aí a uns 10 dólares Já fica muito bom Esse supply aqui é muito maravilhoso, pessoal É muito, mas muito maravilhoso Se chegar um dólar também já está muito bom Então você aportou aí Pegou mil moedas Vai ter mil dólares Tá? Em torno aí de 5.200 reais Para quem botou 310 reais também O contrato dele está aqui, ó Se você quiser olhar Está aqui na PancakeSwap Mas você pode ver pela blockchain também Esse é o contrato dele É um BEP20 Tá? Essa foi a minha análise Da BitGestel Esse projetinho aí maravilhoso Se você gostou Aproveita, deixa um like Torne-se inscrito aqui do canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima e foi Tchau Tchau Tchau